Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, eu represento a Team Comics Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a segunda temporada de The Umbrella Academy Mas antes de qualquer coisa, calma Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente Você tá ligado? Que é nóis! Nesse momento que a gente tá passando, a gente tá tentando reerguer o canal Eu preciso muito da sua ajuda Então quanto mais você curtir, compartilhar, comentar Quanto mais você fizer isso, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante Ele vai ajudar a impulsionar o nosso trabalho Então se você curte o nosso trabalho, eu preciso muito da sua ajuda nesse momento Tá certo rapaziada? Oi editor, toca pra nóis! A segunda temporada começou a partir da primeira, logo em sequência Apocalipse acontecendo, os irmãos fugindo dele Cada um caiu em um tempo, né? Diferente de Dallas Foi mostrando pouco a pouco onde cada um caiu E por fim mostrou os cinco Os cinco, ele caiu em Dallas três dias após o assassinato do Kennedy Em tese, né? Ali tem mais um apocalipse pra acontecer Então ali, nesse momento, a gente já podia concluir uma coisa Que os irmãos, eles são uma anomalia temporal A gente já podia concluir que onde quer que eles fossem O que eles fizessem, eles iam causar uma cadeia de causa e efeito Pique e efeito borboleta com a linha do tempo Bom, então a trama dessa segunda temporada Ela vai girar em torno dos irmãos Que vão cair em épocas, momentos diferentes Da cidade de Dallas E o cinco, ele se depara com a situação de mais um apocalipse E ele tem que encontrar os seus irmãos Pra tentar descobrir porquê desse apocalipse Como se livrar disso e como voltar pra linha do tempo original Que é 2019, onde eles estavam Só que durante a série, você pode ter se perguntado Por que alguns temas, por que alguns assuntos foram abordados E algumas coisas eram enormes tabus naquela época E você lidar, você trabalhar com esse período dos anos 60 E não entrar nessa questão de racismo Não entrar na questão de política Não entrar na questão do quanto a mulher era oprimida De homossexualismo E ia ficar muito difícil de eles lidarem com a temporada nessa época Sem poder citar isso Então eu achei incrível como eles souberam trabalhar com todas essas questões Sem afastar da trama central Eles conseguiram enriquecer toda a trama da segunda temporada Com todas essas questões, sabe? Bom, então em meio à trama central A gente tem essas subtramas Esses núcleos que vão se desenvolvendo em volta Onde cada irmão caiu A história de cada um E tipo, não foi uma encheção de linguiça É que como cada um caiu em um tempo Uma época diferente Em uma situação diferente Eles tinham que saber propor isso Eles tinham que saber nos mostrar isso De uma forma convincente E foi muito bom de ver Como eles souberam encaixar Eles souberam entrelaçar Todas as histórias uma na outra Como cada um, cada irmão foi se encontrando De forma natural Tipo, tudo tá conectado Tá ligado? Você analisando essa segunda temporada friamente Você percebe, nota O quão foi significativo O investimento feito nessa série Porque a primeira temporada Não que seja ruim Mas ela é totalmente equidistante De sua segunda Em questão de roteiro Planejamento Perfeitos especiais Por mais que essa segunda temporada Se distanciou muito Dos quadrinhos Ela não deixou de ser coesa Com o que ela propôs pra gente Vale ressaltar Salientar Que no primeiro episódio Logo no início Na cena dos cinco A gente já vai sendo apresentado Um plano sequência Mesmo que seja curto Ali você já nota Que essa temporada Tem mais investimento Do que a anterior E nessa mesma parte Você vê Os cinco irmãos Seis, né? No caso Sete com o cinco Sete com o número cinco Nossa, estranha essa frase, né? Mas enfim Como os irmãos Eles estão na plenitude De seu poder O Diego controla Todos os metais A Vânia Não precisa nem falar Ela tá até parecendo Doutor Manhattan Na hora que ela levita E para o míssel O Luthor Parou um míssel Com as costas, velho Ele forte E imponente Como nunca havia sido mostrado O Klaus controlando os mortos Coisa que não apareceu Porque ele tem medo O Ben matando o geral Tá certo que a gente sabe Que ele tem esse poder Que já foi mostrado isso Mas tipo Sei lá Do jeito que foi A Eden não tinha aparecido E é uma pena Que foi mostrado isso Em tipo, sei lá Em dez segundos Os irmãos Na plenitude De seu poder e tal A Alison Demonstrando Quanto ela é letal Porque até então Só foi demonstrado Que a Alison Consegue convencer As pessoas A fazer algumas coisas Não que ela tenha O poder de matar E enfim Foi muito legal Essa primeira parte Bom, como eu falei Os irmãos Um tiro na cabeça E não morreu E a gente tem E a gente tem a adição De mais uma personagem Nessa segunda temporada Aliás Mais alguns Importantes Os trigêmeos Os suecos E a Layla A Layla Ela é filha da Hendler E ela se demonstrou Ser uma personagem Interessante Importante E importante Tem aí um jantar Um encontro Com os filhos No qual ele Confronta A equipe Dizendo que ele Não gosta de crianças Não vê porque ele seria pai Não entende porque ele faria isso E o número cinco Revela Que ele adotou as crianças Porque elas tem poderes Todas nasceram no mesmo dia No mesmo momento E uma delas Causa o apocalipse Então guarda essa informação Que vai ser importante Lá pro final No final de tudo Tem uma treta Com a Hendler E o pessoal da comissão Que lembrou O estilo Vingadores Ultimato O pessoal Vindo pra batalha E tal Mas enfim Eles conseguiram matar a Hendler A Layla fugiu E eles conseguiram Viajar no tempo E tal Só que Eles chegaram Na mansão do pai E não era The Umbrella Academy Era The Sparrow Academy E o senhor Reginaldo Herr Greaves Ele comenta Que Ele estava À espera Deles E Que achou que esse dia Não ia demorar muito E Eles se deparam com o Ben E com mais um pessoal em cima Só mostrou a silhueta A sombra Não mostrou o rosto de ninguém Então ali A gente foi apresentado A mais uma equipe De super herói Digamos assim Mais uma equipe De pessoas dotadas De super poder A The Sparrow Academy E aí terminou A segunda temporada Bom E o que a gente tira De tudo isso Que a segunda temporada Ela foi ótima E bem melhor Do que a primeira Como eu já disse Por questões de roteiro De coesão Ela conseguiu Desenvolver Mais de um núcleo Bem Ela conseguiu trabalhar Mais de um personagem Porque ela ficou muito focada Porque ela ficou muito focada Na primeira temporada Ela ficou muito focada Em algumas pessoas Deixou outras de lado E ainda aqui não Ela já conseguiu trabalhar Com essa pluralidade Tá ligado E como eu falei A gente tinha que se atentar A dois fatos Primeiro Eles encontraram O Reginaldo Harry Greaves E disseram pra ele Que eles em tese Eram a causa Do primeiro apocalipse Da linha do tempo original Então Vamos raciocinar Se o Harry Greaves O seu Reginaldo Ele sabia disso Não havia A mínima necessidade De ele adotar As mesmas crianças Ou seja O pessoal da Sperry Academy Que está ali São outras pessoas Mas eu já chego lá E você se pergunta Pô Cainan Por que o Ben está ali? Ora Alguém falou que Haviam morto Ele só não sabia Quem tinha morrido Não lembro Se citar o nome dele Mas foi mostrado Nessa segunda temporada Que o Reginaldo Harry Greaves É um alienígena O que não é novidade Pra quem acompanha a HQ Porque quem lê Já sabia disso Se ele é um alienígena Ele tem recursos Pra saber qual criança Poderia render Mais dinheiro pra ele Ou poderia Ser mais útil pra ele E se ele sabia Que o nome Sete crianças Causariam O apocalipse Ele com certeza Deu um jeito De descobrir Quais eram essas crianças E Adotou outras Bom O que os quadrinhos Dizem pra gente A gente sabe Que existe A The Sperry Academy Nos quadrinhos E eu tenho certeza Que quando você Escutou o Sparrow Você imaginou Logo O Jack Sparrow O Johnny Depp Mas não Não tem nada a ver Bom A gente sabe Que a The Sperry Academy Existe nos quadrinhos Agora se a adaptação Deles Pra série Vai ser parecida Eu creio Que nem tanto Porque Essa segunda temporada Ela se distanciou Demais dos quadrinhos Não que seja Uma coisa ruim Mas pra gente fazer Um Pra gente se basear Fazer Como se fosse Uma previsão Fica meio difícil De dizer Mas dá pra gente Ter uma noção Do que pode estar por vir Vou resumir Basicamente Nos quadrinhos Esse grupo Eles são Pseudo-irmãos Do 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 pessoal Da Umbrella Academy O Reginald Hargreaves Ele tem uma dimensão De bolso Na qual ele aprisiona Vilões E ele Um consegue fugir E libertar todo mundo Então aí acontece O que nos quadrinhos A Umbrella Academy Não consegue dar conta Desses vilões E a The Sperry Academy Aparece Pra ajudar Nessa Nessa treta aí Com os vilões e tal E enfim Eles parecem Como é que eu posso dizer assim Outras versões Dos mesmos personagens Como se fosse De outra editora Sabe Como por exemplo Como se fosse O Deathstroke E o Deadpool Tá ligado Tanto que o número 1 Ele é bem parecido Com o Lutero Tá ligado Que no quadrinho O Lutero Enfim Mas Se isso vai ser Adaptado Pra Netflix A gente não tem como saber E eu creio Realmente Que é mais fácil A gente acreditar Que isso vai ser Posto na série Do que As pessoas Que estão ali Na silhueta Na sombra Sejam As mesmas pessoas Da família Harry Greaves Porque Se você olhar bem A silhueta Fica meio difícil Você comparar Com as pessoas Da família Harry Greaves O da ponta Ele realmente Parece o Lutero Mas o resto A silhueta Meio que não bate Tá ligado E tipo Se fossem ser As mesmas pessoas Eu apostaria Que a pessoa Que não está ali Seria o Klaus Então se Então se Nessa versão Nessa linha Temporal A Sparrow Academy For as mesmas Pessoas Da Umbrella Academy O Klaus Tá morto Mas eu creio Que não Eu creio Que realmente Vai Pegar isso Dos quadrinhos Vai ser Vão ser Pseudo-irmãos Eles provavelmente São Outras pessoas Que nasceram Né Desses 43 bebês Que nasceram Com poderes São Outros 6 Porque obviamente Tá faltando um O que poderia ser Realmente o Klaus Né Bom Como o único material Existente Pra gente se basear No que pode vir a acontecer São os quadrinhos E até agora Só tem o volume 3 Lançado E no Hotel Oblivion Não tem muita coisa Sobre a Sparrow Academy Só o que eu já falei Pra vocês Então fica meio difícil A gente precisar O que será Mas eu acho Que a aposta mais certa É que realmente A The Sparrow Academy Que virá pra série São As outras crianças Que nasceram O Reginaldo Hargreaves Se ele adotou Outras pessoas E que Bom Mais uma vez Eles causaram Essa bagunça O pessoal da Oblivion O pessoal da O que vai realmente Continuar Enriquecendo a trama E eu espero Que eles partam Pra isso Então fica aqui O meu veredito Pra segunda temporada De Ambrard Academy Como eles conseguiram Trabalhar Em conjunto Questões Que são diferentes Núcleos diferentes E tudo Interlaçado Tudo conectado Trabalharam bem A questão Do racismo Com a Alison Batendo de frente Ali Com o pessoal A questão Da segregação Racial Nos Estados Unidos Na década de 60 Poderes Poderes A cena Esse dilema Palmas Demonstrou Demonstrou muito forte Com o Abbrard Academy Que assim Com o Abbrard Academy Você acompanha Se inscreva no nosso trabalho Se inscreva no nosso canal Nos acompanhe Nas nossas redes sociais No Facebook No Twitter No Instagram Tá certo? Vou deixar meu insta aqui também Deixar o insta do editor Se quiser contratar ele Tamo junto Que moleque é bom pra caralho Demorou? Rapaziada Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fiquem na paz Do Naigod Amém